E aí galera do audiovisual, hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante para o audiovisual, que são os microfones, certo? O microfone para o áudio é tal e qual a lente de uma câmera para o vídeo, o visual, né? Esse microfone aqui, eu vou falar de vários tipos de microfone, os três principais tipos utilizados de microfone, mas vou começar pelo mais utilizado, esse é o microfone que todo mundo vai associar ao microfone, se você pedir para qualquer pessoa fechar os olhos e imaginar o microfone, a primeira coisa que vai vir à cabeça dela é esse microfone aqui, porque esse microfone é um microfone antigo, mas que ainda é fabricado, é uma cápsula chamada SM58, que foi criada originalmente pela Shure, mas hoje diversas marcas possuem também o direito de fabricar essa cápsula. Esse microfone é um dos mais utilizados para música, para reportagem, para televisão, em vários tipos de situações você pode utilizar esse microfone até mesmo para captar instrumentos sonoros, tá? Esse microfone aqui, vou falar um pouco dos acessórios dele, o mais comum e mais simples é essa esponjinha aqui, essa esponjinha aqui a gente previne o pop sound, né? Os puffs, que a gente chama de puffs, que são aquelas baixas frequências que acontecem quando você fala palavras com P e com B, né? Fica aquele puff, puff, buff, né? Aquele puff, 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 aquelas zoadinhas que o microfone tem, que são chatas e a gente consegue evitar com essa esponjinha aqui. Então o primeiro acessório é esse. O segundo acessório é um acessório bem simples, é uma canopla. A gente chama, esse aqui é praticamente para identificar de qual televisão você está gravando, né? E qual repórter está fazendo a pergunta. E principalmente numa coletiva de imprensa que você vê vários microfones lá, todos eles têm que ter uma canopla para identificar de qual veículo de comunicação está fazendo qual pergunta, tá bom? Vou colocar a canopla aqui, ela é somente encaixada assim, você só encaixa ela aqui, tá? Essa canopla aqui no caso está com a TV Assembleia, mas poderia ser qualquer televisão, TV Globo, TV Band, né? Várias outras televisões. Uma das coisas que eu vou falar também é sobre como esse áudio vai até o dispositivo que está sendo gravado. Pode ser um gravador de áudio separado ou pode ser a própria câmera que está gravando o áudio, né? Então a forma mais comum seria o cabo, o cabo XLR, que todos esses microfones vêm com esse padrão XLR, também popularmente conhecido como Canon, então você pode simplesmente ligar o cabo aqui nele e ligar a outra ponta do cabo na câmera ou no gravador de som e estaria funcionando normalmente, tá bom? Esse, existe uma outra forma que você vê hoje nas reportagens, hoje em dia, que é esse aparelhinho que fica embaixo do microfone, esse aqui é um transmissor sem fio, que transmite o áudio sem fio do microfone para um receptor que vai acoplado na câmera, então dá mais mobilidade ao repórter ou ao entrevistador, tá bom? Ele também tem um padrão aqui Canon XLR, que você encaixa aqui embaixo do microfone e assim você pode se utilizar desse microfone sem fio, né? Eu tenho até aqui o receptor dele, né? Esse receptor, ele vai acoplado ou na câmera ou no gravador de áudio e daí você consegue ter essa mobilidade. Esse é o microfone número 1 que você vai encontrar no audiovisual. Vamos agora para o número 2, eu inclusive estou usando aqui o número 2, certo? Que são os microfones lapela, tá? Eu tenho aqui o modelo lapela mais conhecido e é o standard da indústria aqui do audiovisual, que é o Sony, o SM44B, é um microfone lapela com fio, ele precisa de bateria para ser alimentado, né? A gente vai falar sobre Phantom Power daqui a pouco, que é um outro tipo de alimentação, mas para ser pré-amplificado, esse microfone ele precisa de uma pilha, né? Ele é um microfone eletreto, né? Ele tem um diagrama que seria o omnidirecional, então não interessa a posição dele, você vai escutar o áudio dele com clareza, interessa somente a distância que ele está da fonte de som, que seria a voz, né? Então a gente coloca ele aqui na lapela, por isso que o nome dele é lapela, tá? Ele pode ser escondido também, no cinema a gente esconde ele, e nos comerciais, em coisas que você não quer que apareça o microfone, você pode esconder ele por dentro da roupa e continua tendo uma boa qualidade de áudio, certo? Eu estou utilizando aqui um sem fio, vou mostrar um modelo do sem fio aqui para vocês, né? Existe aqui um transmissor e um receptor, esse aqui na verdade não é um microfone, é só o transmissor e o receptor, que você acopla nesse transmissor através desse pino, né? Esse microfone aqui, você vai ver aqui, ele tem um cabo que vai ser conectado nesse transmissor e nesse receptor, vou até tirar aqui do meu bolso, o que eu estou utilizando, esse aqui que eu estou utilizando é um Shure, um microfone de ótima qualidade e é transmitido via ultra high frequency, que é uma frequência ultra alta, chamada de UHF popularmente. Esse microfone aqui tem uma qualidade excelente, você pode estar se utilizando com fio, como foi esse que eu mostrei para vocês, ou sem fio, que tem esses transmissores e receptores para se utilizar. Então esse foi o segundo microfone mais utilizado no audiovisual, vou falar para vocês também do terceiro microfone e um dos mais também utilizados no audiovisual, que é o microfone direcional, tá? O microfone direcional, vou pegar até um modelo aqui para vocês, É um microfone que a gente chama de Shotgun ou Boom, também tem gente que chama de Boom, mas na verdade é um microfone direcional. Esse microfone, ele tem essas saídas de áudio aqui, de som aqui do lado, justamente para poder você conseguir uma frequência, né? Ele cancela todas as frequências que vêm de lado, então você consegue captar somente o que vem daqui da frente. O gráfico dele é extremamente mais pontiagudo, é como se fosse pronto, é como se fosse uma teleobjetiva, né? Uma câmera, uma lente muito mais fechada, uma lente grande, né? Uma lente que não seja grande-angular, uma lente que tenha, como se fosse um telescópio, tá? Então a gente utiliza esse aqui em locais mais altos, tem até um exemplo que a gente estava utilizando ali, que chama, ó, uma vara de Boom com um microfone direcional acoplado lá, um microfone pequeno, porque a gente está dentro do estúdio, não precisa ser tão grande o microfone. Esse outro aqui também estava funcionando, até há pouco tempo atrás. E agora eu vou mostrar, vou falar só sobre o modelo, que esse aqui é o modelo standard da indústria, que é um Sennheiser MKH 416, tá? Esse aqui é o que é mais utilizado no cinema hoje em dia. O irmão mais velho dele seria esse maior ainda, que aí vai buscar mais longe ainda, as frequências anulam mais ainda, que é o MKH 816, né? Só pelo tamanho aí dele você já consegue ver que ele vai buscar longe, tá? E esses microfones, eles precisam de alimentação para que eles venham a funcionar. Eles não têm pilha, tá? Esses microfones não possuem pilha, então você tem que mandar o chamado Phantom Power de 48 volts, que vem através do cabo do microfone, né? E alimentam o microfone, pré-amplificam o microfone e mandam o sinal de volta para o gravador ou para a câmera, tá? Esse aqui é o Sennheiser MKH 816, o irmão mais velho daquele lá, daquele 416, que é o padrão da indústria do cinema. Vou mostrar aqui o irmão mais novo deles, deles dois aí, que é um que a gente está utilizando muito aqui na produtora. Daqui a pouco eu falo desses acessórios. Aliás, vou falar logo, né? Isso aqui que a gente está... tem um microfone aqui dentro, certo? O mesmo... nesse mesmo... dentro desse equipamento aqui tem um microfone. Aqui por cima nós temos o que a gente chama aqui no Brasil de Priscila, que se popularizou com esse nome através daquele cachorro que tinha Priscila na TV Colosso, né? A gente chama isso por causa dos pelos aqui. Isso aqui é um abafador, um cancelador de vento. Ele cancela o vento, né? Quando você está gravando num local que tem muito vento, na praia ou numa externa, você tira todo o barulho do vento, né? E consegue fazer uma gravação somente com a voz e sem o vento. Aqui embaixo dessa Priscila, que eu acabei de tirar, a gente tem o Zeppelin, que é chamado de Zeppelin por causa dos dirigíveis que a gente chamava... que são chamados de Zeppelin. Parece muito aqueles dirigíveis que antigamente existiam. Ele nada mais é do que um protetor de som de vento também e do pop sound, né? Também daqueles P e B, né? Que a gente fala, que são as baixas frequências. Eu vou abrir aqui pra vocês, pra mostrar que o microfone fica aqui dentro, ó. Vê se dá pra ver aí. Dá, Cristiano? Então, o microfone fica aqui dentro. Eu vou abrir aqui, tirar aqui essa cápsula. O microfone está dentro dessa cápsula. Essa cápsula aqui é somente pra proteger do som, mas dentro aqui do grip, desse pistol grip, né? que a gente chama de grip, que é uma pistola. Parece uma pistola. Existem esses suportes, que não sei se vocês estão vendo aí, que eu estou tremendo aqui de propósito, pra o elástico fazer a função dele, que é não deixar as vibrações chegarem no microfone. Então, como eu estava falando, o irmão mais novo desses outros dois microfones aí seria esse Sennheiser MKE 600. A vantagem desse daqui é que você pode utilizar o Phantom Power com ele, se você estiver usando um gravador ou uma câmera que tenha Phantom Power. Mas se você não tiver o Phantom Power disponível, você pode abrir ele aqui, colocar uma pilha dentro dele, ó. Tá vendo? E ele tem... Ele pode se autoalimentar, né? O pré-amplificador dele, você não precisa do Phantom Power. Mas também pode ser utilizado com o Phantom Power e a qualidade de áudio desse microfone é excelente. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês, falando especificamente de cada tipo de microfone. Aí eu mostro modelo por modelo, vou mostrando o som e vocês vão avaliar a qualidade do som de cada um, tá? Esse vídeo foi só uma demonstração rápida, né? E o bônus aqui do vídeo, ia esquecendo dele, que é o microfone mais utilizado nos estúdios de gravação de áudio, né? Que é o Shuri SM7. Esse microfone aqui, ele é o microfone mais utilizado pra gravação de locução, certo? De off, né? De voiceover ou off, né? Ou até mesmo nas rádios, né? Os locutores, você vai ver que estão se utilizando desse microfone porque a qualidade de áudio dele é um microfone antigo, mas a qualidade de áudio dele é imbatível, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi só uma breve entrada nessa parte de áudio, tá? Vou fazer um vídeo depois de cada tipo de microfone. Queria pedir pra vocês deixarem o like no vídeo se gostaram. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Se não tiver gostado também, deixa o dislike, mas bota no comentário pelo menos o porquê que não gostou do vídeo. Se inscreve no canal pra você acompanhar os vídeos que a gente vai estar postando. E compartilha com a galera do audiovisual aí que tem um bocado de vídeo legal aí pra vocês darem uma olhada no canal. A gente tá quase superando essa crise aí. Essa pandemia vai passar, vai dar tudo certo. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço pra galera do audiovisual. Tchau.